Mais uma vez o Senhor desejo aqui, veio se esconder em humildade. Mais uma vez o Senhor desejo aqui, veio se esconder em humildade. Mais uma vez o Senhor desejo aqui, veio se esconder em humildade. Mais uma vez o Senhor desejo aqui, veio se esconder em humildade. Mais uma vez o Senhor desejo aqui, veio se esconder em humildade. Vem a tua paz e almas e alegrias gemem junto à criação. Vem se esconder em humildade. 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 Vem se esconder em humildade.